Olá, a Hora da Boia desta quarta-feira, dia 4 de setembro, está começando. Desde 2022, o número de denúncias de assédio eleitoral tem crescido. Para evitar que os trabalhadores sofram pressão direta ou indireta dos patrões, as centrais sindicais, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, lançaram na terça-feira, dia 3, um aplicativo onde podem ser feitas denúncias dessa prática. Em 2022, as centrais e o Ministério receberam 3,5 mil denúncias de assédio eleitoral, um registro 1.600% maior do que das eleições de 2018. E na segunda-feira, dia 16, os sindicatos, junto com o Espaço da Cidadania, irão avaliar o andamento do programa valorizando a inclusão pela Lei de Cotas, um setor metalúrgico. O programa é resultado de uma ação entre o sindicato e a Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo. O encontro vai acontecer na modular das 14h às 16h. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de setembro pelo espaço e-cidadania.org.br. E a mobilização do sindicato para convocar a categoria metalúrgica para o seminário da Campanha Salarial de 2024 está a todo vapor. Nos últimos dias, a nossa diretoria passou por algumas fábricas da região, convidando os companheiros e as companheiras para participarem do seminário que acontece no sábado, dia 14, a partir das 9h, aqui na sede do sindicato. Até agora, o mutirão passou pela JL Capacitores, Jômer, Kit Frame, Engematex, Simpal Fábrica 2, Little House e Little Industria. Para participar do seminário, basta se inscrever com um dos nossos diretores ou diretoras, ou pelo sindicato, E o Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja para você uma ótima tarde. Até mais!